E o Ministério da Saúde também elabora uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas. Segundo o Ministro da Saúde, o Brasil já tem um cenário seguro para a volta às aulas, com 80% dos professores da educação básica imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nós temos o apoio, por exemplo, da Unicef, da Unesco, da Organização Mundial de Saúde, da OCDE. O Ministro da Educação alega prejuízo irreparável às crianças que ficam afastadas da sala de aula. A perda é acadêmica, a perda é emocional, a perda pode ser considerada até nutricional para muitas crianças de escolas públicas. Uma decisão sobre o assunto deve sair por meio de uma portaria interministerial. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Advocacia Geral da União, coordenadas pelo Gabinete Civil da Presidência da República, estabelecendo as regras para o retorno seguro. Quanto à imunização de grávidas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu liberar as vacinas Pfizer e Coronavac para todas as gestantes hipoérperas. Das 3 milhões de gestantes que existem no Brasil, cerca de 500 mil foram imunizadas por terem comorbidades. O restante do grupo começou a se vacinar. A cearense Lívia tomou a primeira dose quando completou quatro semanas de gestação. Eu estou muito feliz, muito tranquila por estar imunizada, protegendo a minha, meu bebê e ao restante da comunidade.